o do Félix deixavas no banco metias a namorada a jogar foda-se um caralho mano quando vocês começam a falar de namoradas de jogadores pá eu também gosto de algumas gajas de socialites entre aspas eu também tenho um fucking guilty pleasure certo se chama Mónica Bellucci foda-se Mónica Bellucci é top agora a namorada do Félix mas a Mónica Bellucci é tipo foda-se é o produto todo não é como a namorada do Félix nem que um gajo olha para aquilo e nem fica do género foda-se isto se calhar nem tem jeito mas eu também estou velho né olho para uma pita dessas e tipo tenho sempre essa dúvida quer dizer algumas não algumas um gajo vê logo foda-se isto tem parece o Yoda mas a Mónica Bellucci não a Mónica Bellucci vê-se perfeitamente não é preciso tu pinares a Mónica Bellucci para saberes que é uma ganda foda é tipo aquela gaja que tem ganda foda estampada na testa é tipo eu sou uma ganda foda pronto está bem certo para quando vocês tipo pá não sei mas não sei eu sou um gajo mais prático entendem um gajo prático tem que haver ali o seu quê de praticabilidade pá tem que haver a praticabilidade tem que haver ali um pelo menos um sinal da high performance entendem tem que haver um sinal da high performance há gajo que compram os carros e aí o carro é muito bonito se eu agora não sei o quê não sei o que mais pá a gajo que olham para o motor para o torque cavalagem e o caralho é performance o patrício e os pés é terror não precisas de pés no guarda-redes pá foda-se não fui eu que disse não por acaso não fui eu que disse ele está a dizer foi o meu melhor amigo o meu melhor amigo é que tem uma cena engraçada com a Mónica Bellucci porque tipo já não me lembro como é que foi a conversa ou caralho e o gajo disse que tipo se tivesse que matar alguém para pinar a Mónica Bellucci equacionava está vendo equacionava a Jéssica Alba também tem o seu QB o QB de quê? de performance performance tu achas que a Jéssica Alba vende-te a ideia clara de que é uma grande foda é isso? mano eu não estou a dizer que não tenha porque isto também é uma questão de feelings e vamos ter todos gostos e feelings diferentes mas comparar-se a Jéssica Alba com a Mónica Bellucci em termos de sou uma grande foda foda-se meu amigo não é? com caralho mano não é? é que estamos completamente em polos opostos depois de ver a Mónica Bellucci com 20 anos encontraste um avião descomunal com 30 mano com 30 é que ela era boa e se o Otávio fosse convocado o que achariam? era mais um para aquecer o banco vão lá outros fazia pouca diferença eu acho que com a Mónica Bellucci em termos de de performance assim tipo logo a priori não existe não existe não existe assim uma gaja tipo de 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 pá do cinema em que dê tanta ideia pá de alta performance mesmo incrível pá eu acho que não existe posso estar enganado a gente ainda tinha fundos no E100 vamos pôr o E100 numa beca que eu ainda estou a falar a Missande é que era não sei quem é que é a Missande eu também estou numa beca desatualizado nessa merda ok mano foda-se trabalho de alto eu também estou um bocado desatualizado nessa merda entendem quando vocês falam de gajas temos que falar em atrizes conhecidas tipo já há alguns anos atrás Pamela Anderson na altura até matinhard de javardona mas a cena das mamas de borracha para mim é um turnoff eu não sou contra as mamas de borracha entendem mas eu prefiro mamas reais mais mas pronto de qualidade média do que mamas de borracha mano é pá não a chamada do William Carvalho tínhamos muitas mais soluções para médio defensivo Ivo Ivo mesmo com as características do William Carvalho não minhas a Sharon Stone nos anos 80 90 true true eu lembro-me bem dela foda-se eu lembro-me de ver o Instinto Fatal e havia outro filme que ainda era melhor caralho era com um dos baldwins alguém sabe um filme que tem um dos baldwins e a Sharon Stone foda-se mandava-me vontade de foder aquela merda daquele filme a gaja do Game of Thrones qual a gaja do Game of Thrones a Khaleesi acho que o feeling que nem a Hungria vamos ganhar calma caralho foda-se Rita Pereira Catherine Zeta Jones é fixe é Catherine Zeta Jones é fixe é fixe já estamos a falar aqui de cotas para o velho é fixe lembro-me dos filmes do Zorro com a gaja e não sei a Mónica é a cena da Cleópatra ela já fez de Cleópatra acho eu num filme qualquer daqueles para rir do 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 Asterix e o caralho a Missande a Missande a Missande de Game of Thrones quem é que era era de roupa vermelha era o Sleever é isso mesmo era o Sleever exatamente esse filme dava-me tesão ver aquela merda a Sharon Stone era mesmo top depois Missande do Game of Thrones a da roupa vermelha não é? a Mila Kunis é que é é gira a Mila Kunis é gira e tem um ar de ser muito simpática não é? tem um ar de ser muito muito bem disposta de ter uma energia muito eu gosto de mulheres que têm tipo essa essa aura estás a ver? eu gosto Emma Watson Emma Watson é a gaja do é a gaja do 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 Harry Potter não é? é horrível a Salma Eck foda-se a Salma Eck é top é tipo Sharon Stone dos anos 90 é top 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 e não há dúvida e a Sharon Stone Salma Eck dá aquela ideia clara de grande foda essa é a Missande? então mas quem é que é a Missande? Missandei a gaja que andava sempre com a loira ah já sei quem é a rapariga mulata não era? essa era muita gira pá mas vocês acham que tem assim um ar de grande queca? não tem eu não estou a falar de gajas giras caralho foda-se há quem me esteja a entender e há quem não me esteja a entender eu estou a falar de gajas que cheiram a performance em que tu olhas para a cara da gaja e diz assim foda-se tem que jantar como deve ser caralho que isto vai ser puxado caralho isto vai ser puxado eu tenho que me alimentar caralho tenho que me alimentar e fazer a digestão porque se não esta merda vai-me parar a digestão e o caralho a gaja do crepúsculo foda-se essa gaja é horrível agora dizer porn stars porn stars não conta o Rafa na seleção mano eles é que sabem e esses gajos não vão jogar Emma Stone qual é que é Emma Stone eu sei quem é que é Emma Stone quem é que é Emma Stone ah pá eu sei quem é que é Emma Stone Emma Stone é tipo a Mila Kunis é a mesma cena da Mila Kunis estamos a falar de gajas com ar de fodelhona exatamente é que um gajo chega e diz assim foda-se a puta a Bodeirec não é propriamente uma atriz normal ok exatamente gajas turbinadas exatamente Mers Romero Mers Romero e Catarina Furtado aí ó puto eu acho completamente mano a Catarina Furtado tem uma classe que dá tipo 30 mil a 0 a Mers Romero mano Soraya Chaves adoro ok Pogs Champions foda maravilhosa de certeza absoluta ok se vocês me dissessem qual é que era a gaja tuga tu mais preferias pinar de todas sem ser a minha mulher pá provavelmente a Soraya Chaves Diana Chaves também é bacana é Diana Chaves também é bacana não é muito o meu estilo ok peida grande com tetas pequenas não é muito o meu estilo ok não é muito a minha cena certo a Emma Stone não está tuza nenhuma pá a cena da Emma Stone é como a Mila Kunis meu parece ser boete simpática e a boete bem disposta estás a ver aquelas pessoas que tipo fazem uma fazem um ambiente numa sala entendes a Emma Stone tem um sorriso contagiante é assim parece ter um bom sentido de humor estás a ver se calhar é só boa atriz estás a perceber se calhar é só boa atriz mas ela já fez eu lembro-me de a ver no Crazy Stupid Love sabem qual é que é esse filme é bem da giro é um filme para rir é bem engraçado e tipo a maior parte de vocês deve saber qual é o filme o filme é bastante conhecido e é giro e eu acho que tipo não sei se calhar vem desse filme Jennifer Aniston não Ursula Corberó não sei quem é que é mas a Soraya topa a Soraya Chaves foda-se nem se brinca nem se brinca o gajo que pensa na Soraya Chaves tem que ir à missa e o caralho benzer-se todo e o caralho aquela merda tipo não consegues pensar nessa gaja quem é que viu o Call Girl foda-se a Soraya Chaves no Call Girl mano um gajo está ali a ver o filme o filme até é giro eu gostei de ver o Call Girl achei fixe não é o meu o meu filme preferido português são os imortais adoro os imortais pá com o Nicola Obriner e o caralho mas mas eu vi o Call Girl e curti o Call Girl eu gostei do filme achei giro e tipo pá é um filme para divertir é tipo um policial para divertir etc mano tu vês o filme todo mano do gene foda-se ou foda-se ou foda-se eu espero que a minha mulher esteja a ver o filme e esteja a dar build-up a uma necessidade de pinar gigante porque eu também quero ver o filme até ao fim mas eu no final do filme eu tenho que ir dar uma foda depois tens de explicar à mulher o porquê né porque pá a sinceridade é importante num casal dizia é querida eu estive aqui a ver a Soraya Chaves a abanar-se a abanar-se durante 3 horas ou o caralho mulher eu tenho que ir rachar qualquer coisa mano eu não me vou dormir descansado Alexandre Lencaste Alexandre Lencaste tinha ganda pinta quando era mais nova mano agora já não mas quando era mais nova não estou a dizer quando era nova quando era mais nova já cota mas mais nova foda-se mas não há nada como a Catarina Furtado em termos de classe mano a Catarina Furtado tem uma classe do caralho mano pff porra a Catarina Furtado é tipo pá não sei mano é tipo tem um pá acho que a palavra certa é mesmo classe a Joana Pequena do BBB duplo impacto esquece que tola que deve ser pronto não utilizem ninguém do a única pessoa que eu conheço dos reality shows é o o Marco o gajo que deu um pontapé na Sónia Sónia ia dizer Sofia Sónia como é que se chama o gajo que ganhou o Big Brother 1 pronto epá é o que eu sei puto ah lembro-me do Telmo a Gina Davis a Gina Davis tinha a arte que desmanchava um gajo todo true lembro-me dos filmes da Gina Davis quando era chaval eram assim filmes de eram filmes de ação e o caraças Luciana Abreu epá foda-se porra Ângela Costa não sei quem é que é Ângela Costa quando disse Merch e Catarina falei de dois polos opostos mas que o fim era o mesmo pá mas a Merch não me dá não tem ar nenhuma de classe man Sofia Arruda não sei quem é a Luciana Abreu antes de ser mãe era boa também o problema da Luciana Abreu não é ser boa ou má a Luciana Abreu é gira e é boa e tem ar de boa queca por acaso não me fodam tem ar de boa foda quem é que não pinava a Luciana Abreu nem que fosse para dizer no dia a seguir a pinar em Luciana Abreu que pinaram a Luciana Abreu mas um gajo foda e não diz eu sei mas no caso da Luciana Abreu acho que ninguém ia levar a mal certo então sabes o que é que eu fiz ontem então o que é que fizeste ontem é pá tive a ver umas merdas no canal no Youtube por causa das cenas do europeu é pá vai ser um europeu espetacular então e tu é pá eu fui foder a Luciana Abreu como assim é óbvio que um gajo pintava a Luciana Abreu mas é pá em termos de classe é pá como é que uma apresentava a Luciana Abreu Minha Mãe Minha Mãe me fodia-me todo mano Minha Mãe rebentava-me completamente mano foda-se eu levava uma caixola na tromba nem sequer sabia para que lado é que era à esquerda ou à direita a Soraya Chaves namora com o bondage quase ninguém sabe mas é verdade a sério o bondage não era aquele gajo eu lembro-me era um gajo também tipo da SIC radical e não sei quem era é a miúda do Super Pai pá não sei qual é que é esse programa Super Pai não sei o que é a Luciana Abreu até o burro da SIC montou ó mano eu não sei a Luciana Abreu tipo não me inspira nada sem ser azeite ó pá é azeitona Alexandre Dadário tem um par de tetos tem um par de tetões não há dúvida e também tem a ArtPor Kitsona concordo contigo mas é nova para mim Alexandre Dadário certo 38 anos eu já não podia pitar uma quer dizer podia é claro que podia aliás se eu não pitasse os meus followers até levava-o a mal os subscritores então os sponsors então ficavam fodidos comigo pitava pessoal calma o gajo está velho mas eu pitava a Dadário falta não havia ali aqui uma falta aqui de compromisso da minha parte tem lábios de quem faz Maria Domingos não sei quem é que é Maria Domingos ah já sei Maria Domingos eu sei quem é que é por causa do gajo que ficou com a perna fodida a Maria Domingos não é a ex-namorada dele ou a ex-mulher aquela que apresentava programas na TVI é sexy essa gaja é sexy essa gaja e tem ar de grande queca a Georgina a Georgina tem ar de badalhoca e de azeitona também mas de certeza que é grande foda porque basicamente deve ser a competência dela é foder de certeza que a gaja faz tudo e com alto nível de rendimento para se casar com o Cristiano Ronaldo alô a Júlia Palha também é top a Júlia Palha tem uns tetos incríveis ok tem um par de mamas incrível mas a Júlia Palha é aquela cena é aquele tipo de personalidade de tipo não falem das minhas mamas entende eu não percebo como é que as mulheres eu percebo ok eu percebo tipo a sexualização da coisa e não sei o que é uma cena que é grave mas a gente gosta de mamas se a gaja tiver um par de mamas incrível e ainda para mais o mostrar mano não dá hipótese a gente vai olhar para as mamas e vai comentar as mamas não é por mal é tipo é surreal entendem ah mas eu sou uma gaja fena sou de famílias e não quero que falem das minhas mamas ó carida primeiro por mais que tu as tentes esconder e o caralho mano elas vão-se notar e quando a gente não consegue não é por mal quem é que acha que uma gaja que tem uns tetos grandes é uma puta do caralho ninguém não tem nada a ver com o tamanho dos tetos essa merda quem é que acha que uma gaja que tem uns tetos grandes é burra ninguém uma gaja que tem um par de tetos grandes é só uma gaja que tem um par de tetos grandes o resto depois pode ter o desenho que tiver certo a personalidade que tiver pode ser tudo mano quando a gente fala de tetos é tetos porque é que a mulher se sente ofendida por a gente falar de tetos olha que é o mal eu sei que estamos em 2021 estamos na altura das ofensas e toda a gente se sente ofendida com tudo meu mas se um homem não puder falar de um par de tetos caralho o que é que um gajo pode fazer meu alô mas está sendo da Júlia Palha é isso que me faz confusão mano está sempre toda revoltada com essas merdas não sei o que das mamas e dos complexos por causa das mamas e o caralho foda-se uma lata de gajas todas a ver aquela merda e dizer foda-se que a mulher era a mim ter aquele par de mamas e não sei o que uma lata de gajas a dizer foda-se com o caralho aquele par de mamas em casa é que era e depois a gaja está toda incomodada e não sei o que porque tem o par de mamas quer dizer às tantas ninguém é satisfeito é como as gajas boas ninguém fica satisfeito quer dizer está uma gaja boa na discoteca toda a gente quer pinar a gaja e depois o gajo que anda a pinar a gaja está chateado porque toda a gente a quer pinar não há as tantas quer dizer ninguém fica satisfeito então se os que querem pinar e não conseguem estão fedidos o gajo que pina também está fedido porque os outros querem pinar quer dizer assim também não faz sentido caralho Megan Fox e a Megan Fox é horrível mano não gosto Daniela Roa também não gosto não gosto não estou a dizer que sejam feias Daniela Roa é muito mais gira do que a Megan Fox foda-se mas ainda assim não é se um gajo não pode falar de mamas não pode falar de nada mais vale matarem-me já não faz sentido não faz sentido e é uma cena que é incomodativa para mim entendem? porque parece que são vítimas faz sentido o que eu estou a dizer? parece que são vítimas ainda para tipo é aquelas tipo de trendes e o caralho eu descasco-me toda mas respeitem eu mostro o meu corpo mas exige respeito ou merece respeito mas ninguém está a faltar ao respeito mas se mostrares o teu corpo a gente vai comentar o corpo ninguém está a faltar ao respeito caralho é o que um gajo está a ver é o que um gajo está a comentar eu quando estou a ver gajo a jogar à bola comento os gajos estão a jogar à bola certo? uma pessoa mete o cabelo assim ou não sei o que se tiver um penteado desinspeito é pá corte de cabelo horrível olha que corte de cabelo tão fixe olha entendem? mano faz parte de viver se uma gaja se descasca toda no insta eu vou comentar o produto que estou a ver no insta não é? não vou dizer ah deixa-me cá ver ah sim muito bonito deixa-me cá ver quais é que são os interesses ah olha gosta muito de caminhadas ao ar livre e de natação é pá foda-se com o caralho alô? manhavas na Julia Pinheiro foda-se com o caralho Megan Fox horrível eu acho a gaja horrível mano eu não estou a dizer que a gaja não fosse gira no primeiro Transformers ou assim mas a gaja está cheia de operações plásticas mano a gaja está horrível mesmo isso é logo a primeira e depois é uma gaja que não pode falar em lado nenhum mano a gaja não pode falar em lado nenhum mano é que ela sabe contar até 10 pá eu tipo eu gosto de ver eu gosto de ver documentários e o caralho mas não documentário agora na Discovery que tem a Megan Fox aquilo é horrível mano a gaja nem sequer sabe falar pá não faz sentido é basicamente o que o Cabal está a dizer tipo se me vendes tetas eu vou falar de tetas certo? eu sei que a Julia Pinheiro que a Julia Pinheiro foda-se que a Julia Palha não me está a vender as tetas mas as tetas são incríveis mas as tetas da Julia Palha também não são uma coisa normal entendes? são incríveis mano são incríveis são fora de série certo? são tipo uma obra da natureza quem é que concorda comigo? são uma coisa única ó velho mas há outras tetas da mesma qualidade mas aquelas são únicas não são iguais àquelas mesmo iguais de certeza que não são entendem? são únicas tipo foda-se eu não estou a faltar ao respeito da miúda a dizer que tem umas tetas incríveis mas não é esse o meu objetivo entendem? ah mas ela é boa atriz eu não sigo o trabalho da Julia Palha como atriz entendem? ah mas ela é uma mulher extremamente inteligente não sei se é uma mulher extremamente inteligente eu sigo outras pessoas interesso-me por outras pessoas com outros afazeres com outros interesses a partir do momento em que é uma atriz em que o seu ofício é atriz de telenovelas portuguesas é uma pessoa que não me vai interessar se calhar se ela fizer um filme português e eu ver o filme português se calhar já vou ter uma opinião entendem? pronto aquilo que eu conheço da Julia Palha é foda-se com o caralho que parte tetas incríveis pronto não conheço mais nada entendem? e depois sei que ela tipo às vezes fica toda coisa e tal por causa das redes sociais porque alguém foi para lá a meter-se com ela ou dizer que tinha umas mamas incríveis mano qual é que é o problema? é normal ela também deve estar habituada a pouca atenção gira como é foda-se